Bom, eu escrevo em todos os cantos, eu não tenho um lugar, um cantinho secreto onde as ideias vêm. Como eu viajo muito, eu costumo escrever aonde eu chego, às vezes em hotel, às vezes no avião, às vezes no ponto de ônibus, no aeroporto, depende muito de onde eu estou. Mas eu não sou muito disciplinado, então eu não tenho um canto único e nem horário único para escrever. Normalmente no laptop, eu carrego comigo em todo canto, mas também gosto de fazer alguns rascunhos, dependendo do lugar onde estou e não tenho acesso ao laptop, ao notebook, eu escrevo na mão, e não ando sempre que possível com um bloco de notas, esse bloco me ajuda a lembrar algumas ideias para elas não escaparem, porque as ideias são sempre danadinhas, elas têm a mania de fugir da gente. Escrevo para me autoafirmar, escrevo para lembrar para a sociedade de onde eu venho, escrevo para não esquecer. O esquecimento é uma doença muito ruim, e quando a gente esquece, a tradição diz que a gente passa a ser arrogante, passa a achar que a gente é mais do que a gente é. Eu esqueço, eu escrevo para não me esquecer de onde vim, e quem sou, e o que posso fazer para ajudar esse mundo a olhar para si mesmo com mais beleza. O que é isso?